Galera, galera, nós de The Hunter clássico aqui novamente pra toda esta gente, uma caçadinha zero quilômetro, uns cursinhos aqui abatidos, uns gamelinhos aqui, e é o seguinte, estamos aí Carlos Nery, o General e o Sávio no bate-papo, tranquilidade aí com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Não disparo ainda, mas não boto fé nesse disparo não, foi no último ponto que ele já estava correndo, seguindo o morro pro outro lado da montanha, mas é um gamelo malhado, cara, ó, as pistas do sem vergonha aqui não, até a Feminha, droga aqui a Corsa, mas ele foi pra lá, pegaram esse bicho. Direção do Carlos Nery? Isso, bem nesse próximo campo aí, no limite, ele vai estar, ó, entre nós três aqui, a chance eu ainda acho que é tua, sabe, é só de seguir na manhã aí. Cachorro se interessou? Boa sorte, boa sorte. Foi nesse campo, ó, que eu tive a chance de pegar a Feminha malhada. Hoje, né, agora, acabo de avistar o machinho. Só que ele estava correndo muito, né, não deu nem de a mira alinhar direito. Quando a mira chegou nele, já estava descendo o campo pro outro lado. Cachorro interessado, ó, tô vendo. Avistou o gamelo? Avistado. Bala no bicho. Tá então. Se quiser marcar o ponto pra eu ter a zona. Já marco. Se não derruba e nós mostra pra galera do mesmo. Tá voltando pro meio do mato. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele tá aí no rumo do Carlos Neri? Tá, agora sim eu vou conseguir marcar. Ele tá voltando pro meio do mato ali, ó. Deixa eu... Olha ali, ó. Outra Feminha correndo aqui pra lá, ó. Eu tenho que focalizar. Tá marcado. Tá, calma aí. Se mantém em posição, por causa dela. Onde ele passou o filho de esparo no último momento aqui. Seguindo agachado. Vamos lá. Bacana, já chego aí já pra mostrar. Deixa eu só pegar essa Feminha, por causa dela. Mas o bicho é ligeiro, rapaz. Aí já tava voltando pro meio do mato. O Sávia atirou na raposa. E o cachorro se interessou. Quando eu olhei, o cachorro tava mudando de direção. Era ele que tava vindo, né? Aí quando eu fui verificar. Olha aí só a velocidade. Sávia, uma feininha. Tô vendo, correndo lá pro lado do Carlos Neri. Fazendo o zigue-zague virado no giraia. Pra eu não bater a mira em cima dela. Droga, dois tiros atrasados. Rapaz, tá correndo lá, ó. Agora eu acho que eu marquei. Tá melhor bem na tua direção. De cara contigo. Não atirei que só vi que tinha sido atrasado. Mas vamos aí, Sávia. Vamos pegar o malhadinho aí pra mostrar pros meninos. Vamos lá. Já encontrou desses antes, Sávia? Não tinha encontrado ainda. E o companheiro general, já encontrou um gamelo malhado, general? Não, também ainda não. Olha que animal bacana, cara. Por isso que eu quero compartilhar com o pessoal. E o Carlos Neri, já pegou esses malhadinhos, Carlos Neri? Não. Dá uma olhada aqui, Cabo Batu. Que bicho bonito. Vou até pegar a arma pra eu não confirmar esse bicho, ó. Na hora que o vi, já diferenciei lá de longe. Só que ele é muito ligido. Muito ligido. Bonito, 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 Sávia. Olha aí, meu amigo. Posso coletar pra gente fazer a foto? Claro, pode coletar. Aí tu tá que se derrida, Sávia. Pode malhar, velho. Ó, malhado, tá? Sessenta e quatro quilo e meio a seis, treinta e quatro metros. Corpo e fômico e intestino. Olha aí, olha aí. Calma aí. Eu comprei as poses desses filhos do Nazeca, pra vocês não reclamarem mais. Ué, hein? E aí? Fica aí por trás dele, Carlos Neri. Ó, aqui, ó. É... Aí, Carlos Neri, do meu lado aí. Por favor. Aí, tá bom. Calma aí, que eu vou ajeitar agora, o meu amigo. Pronto. Pode pegar a arma. Legal. É, Sávia, olha pra cima. Mais. Aí. Carlos Neri, você, pra cima. Aí. Olha. Pronto. Pronto. Cara, tá aí. Que show de bola, viu, galera? Parabéns aí, pra galera que tem a chance, né, de tá acompanhando o abate desse bicho. E agradecer o Carlos Neri por ter deixado o viado fácil. E o Sávia, porque ainda tá enxergando bem, apesar da idade. É, apesar da idade. Confesso que foi o cachorro, mas tudo bem. A gente se vê aí, galera. Fui. Boa sorte aí pra vocês. Tchau.